E no rebote, Careca perde a melhor chance do Cruzeiro. Final 0 a 0. Nós estamos no Maracanã, do Beira Rio para o Maracanã, onde jogaram Flamengo e Atlético. Segundo tempo, Renato entrou livre e chutou a bola, passou para o Zé Carlos, mas ganhando, salvou o Flamengo. Jorginho avança pela direita e dá a Zico, o Galinho toca e ele volta, a bola chega para Bebeto, ele chuta na saída de João Leite, gol do Flamengo. Veja de novo agora por outro ângulo, Flamengo 1, Atlético 0. Com esse resultado, o Flamengo vai agora, Belo Horizonte, jogar pelo empate com o Atlético para ir à final.